Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 31 de janeiro. Olha, o primeiro mês de 2024 já está acabando. E o que você fez de novo neste novo ano. Os seus projetos você já conseguiu colocar em prática. E que sejam principalmente os projetos de santidade. Projetos de vivência na presença de Deus. Coloque aí no teu projeto, todo dia meditar a palavra de Deus. Eu estarei todos os dias aqui deste ano para poder falar com você. Quero agradecer a cada uma das pessoas que assistem a este programa. É muito bom receber o carinho de todos. É muito bom, às vezes as pessoas chegam, tenho tido essa experiência. De muitas pessoas chegarem aqui em Barretos ou me encontrar. Eu falo, padre, eu nunca tinha te visto pessoalmente. E ela dizer, olha, eu já te acompanho há muito tempo. Eu falo, glória a Deus. Fico feliz porque esta palavra precisa chegar em muitos corações. A palavra de Deus precisa estar sempre ali, sendo uma palavra diária na nossa vida. Você às vezes perde tanto tempo vendo coisas em Instagram, em sei lá, em tantas outras coisas. Que você coloque aí, olha, são dez minutinhos. Dez minutinhos para estarmos com Jesus, para estarmos com Deus, ouvindo o que Ele tem para nos dizer. Então, vamos lá. Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam, de onde recebeu Ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E estes grandes milagres que são realizados por Suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dEle. Jesus lhes dizia, um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ele não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redombezas ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como dizia o ditado, santo de casa não faz milagre. E é muito interessante, porque hoje nós nos deparamos com essa situação. Jesus volta à sua cidade, Nazaré, a cidade onde ele cresceu. E aquelas pessoas, talvez pela convivência, talvez por ter visto Jesus crescer, liminote, fazendo, exercendo a profissão do seu pai, José, e é tão bonito porque eu ganhei essa imagem, que é a imagem de São José, com o menino Jesus. Olha que linda essa imagem. Ganhei da Cidinha. Cidinha, um grande abraço para você. Ver o carinho, o cuidado. E ali, talvez as pessoas, por verem isso, não conseguiam olhar para Jesus e enxergar nele, o Messias. Não conseguiam enxergar nele, a grandeza, que ele era o verdadeiro Deus. E mesmo ele tendo, estando ali com tanta sabedoria, falando com sabedoria, fazendo grandes milagres, e eles pensavam, como é que ele conseguiu tanto tudo isso? Onde é que ele aprendeu tudo isso? E tem coisas que não é aprendida, não. Tem coisas que vêm de Deus. Ele é o verdadeiro Deus. E aí o que acontece? Quando não se tem fé, não se tem milagre. Quando não se tem fé, eu não consigo me apropriar da graça. Ali Jesus não pôde fazer nenhum milagre. E às vezes, eu preciso trazer essa palavra para a minha vida, porque muitas vezes eu corro o risco de olhar para Jesus como um simples homem. eu vejo pessoas que, e vejo sim, em atendimento de confissão, Padre, eu me confessei, eu quero me confessar, porque tem horas que eu duvido que Jesus pode me curar. Tem horas que eu não acredito que Ele pode fazer algo por mim. Eu estou ali rezando e me vem na minha cabeça, mas não vai mudar nada. É isso. E eu sei que isso é uma falta de fé. E de fato, existe uma falta de fé. Existe aí também um pessimismo. Existe uma dificuldade em confiar. em esperar. Eu preciso confiar, eu preciso esperar no Senhor. Eu preciso, e a esperança tem a ver com fé. A esperança tem a ver com fé. Eu tenho fé que Deus pode me conceder um trabalho se eu estou desempregado. Então, eu tenho em mim, eu fico com aquela esperança, eu vou conseguir. E é tão bonito, porque às vezes eu passo nos quartos, e eu falo, olha meu irmão, vai dar tudo certo, o paciente fala, Padre, já deu. O que Ele está mostrando para mim? A fé e a esperança. E quando nós temos fé e esperança, nós conseguimos lidar de maneira diferente com os nossos problemas. Eu deixo de esperar o pior e começo a esperar o melhor. Eu não sei, mas tem muitas pessoas que vivem uma vida num sofrimento tão profundo, porque está sempre esperando o pior. Está sempre esperando o pior. espere o melhor. Espere o melhor. Espere o melhor em Deus. Nós conseguimos, nós podemos. Espere o melhor em Deus. Hoje a palavra vem nos chamar a atenção para isso. E é interessante, porque Ele curou só apenas alguns doentes, mas depois fala que Ele percorria os povoados das redondezas ensinando. eu quero pegar esse ponto, porque é muito importante. Tem gente que só quer o milagre de Jesus, mas não quer o ensinamento. Então, eu estou falando agora para você, porque o nosso programa, ele é um programa de ensinamento. é um programa de meditação da palavra, é de aprendizagem, e cada dia que eu vou escutando a palavra vai ficando gravada na nossa cabeça. Então, eu não posso só vir buscar o milagre e deixar o ensinamento de lado, né? Eu preciso aprender mais de Deus. Eu preciso conhecer mais de Deus. Por quê? Porque é Deus quem cuida da gente, porque é Deus quem está ali nos abençoando. Então, que você busque não só o milagre, mas que você busque também conhecer mais de Deus. Então, peçamos a bênção de Deus na nossa vida, neste dia, que possamos conhecer mais de Deus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Legenda Adriana Zanotto